Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar aqui presencial, já que participamos da Semana Espírita de forma virtual, rogando a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos seus emissários divinos e a todos os seres que nos sustentam, que possam pacificar as nossas consciências, sensibilizar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender a mensagem de hoje em torno da temática sugerida. Aos nossos irmãos internautas ou netespectadores, a nossa profunda gratidão também. Bem, eu vou fazer algumas perguntas, dependendo do que vocês responderem, eu seguirei por um caminho. Vocês preferem que eu fale de coisas simples com profundidade ou de coisas profundas com simplicidade? A primeira ou a segunda opção? Se for a segunda, a palestra já terminou. Porque eu não consigo ficar na superfície, falar de coisas profundas com simplicidade. Mas as coisas simples, que é o que nós vamos falar, com profundidade. Eu posso falar muita coisa de pouca coisa, ou prefere que eu fale pouca coisa de muita coisa? Se for a primeira, eu vou pegar um ponto e nós vamos entrar na toca do coelho, baseado nesse ponto. Eu posso acrescentar mais um ponto nesse conto, ou prefere que eu fale mais do mesmo? De tudo que vocês já ouviram. E agora o tratado final. Não acreditem em nada do que eu disser. Porque a doutrina dos Espíritos nos ensina a pensar, a raciocinar, a duvidar e indagar. Por ser uma doutrina universal, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não uma crença, pode receber esses ensinos. Porque os Espíritos se expressam por todos os lugares. De modo que, quando falamos da doutrina dos Espíritos, estamos falando, conforme a questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, de uma doutrina eterna. Não começou com Allan Kardec, muito menos terminou com ele. E ele próprio, na questão 222, assim, exarou. Eu não me canso de esforçar para provar que o Espiritismo existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da conclusão da obra citada, não é obra de um homem. Existe desde a criação. Se, para Pietro Baldi, Deus é a criação, então existe de toda a eternidade, de fato. E se formos começar a nossa trajetória pelo Livro dos Espíritos, a questão 18 me chama a atenção de um modo especial. O homem penetrará um dia nos mistérios das coisas que lhe são ocultas? Sim, na medida que ele se depura. Lhe falta, a esta época, lhe faltavam dons que ele ainda não tinha. Mas, logo na sequência, Kardec já expressou esse dom, que nós chamamos de intuição, escrevendo a obra à Gênesis, mais de 90% do seu conteúdo, buscando diretamente na fonte. E Miramês completa, estudando esta lição, ou esta pergunta, dizendo que Deus não tem segredos para com os seus filhos, mas pede preparo para suportarmos as revelações. Na questão 114, os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles que se melhoram? E aqui narra que são eles que se melhoram. E na questão 117, depende dos Espíritos apressar a sua evolução? Sim, por ser a cada um, conforme as suas obras, conforme o seu esforço bem direcionado. Eu poderia viajar por N questões, mas vou ficar só com mais duas ou três. A questão 614, versa sobre a lei natural, que é a lei de Deus. Somos felizes quando a praticamos, e infelizes quando dela nos afastamos. A questão 621, onde está escrita essa lei? Em nossa consciência. E eu poderia mudar só a maneira de perguntar. Alguém já conseguiu colocar isso na prática? Sim, Jesus. Questão 625. Então, não tem como falar que não dá para fazer, porque Ele próprio disse-nos, sois deuses, farão coisas maiores do que agora faz. O reino de Deus está dentro de vós. E se precisar de uma régua, a questão 632. Supondo que, sendo falhos como somos, não poderia estar fazendo algo pensando ser verdade e estar fazendo o contrário? e a resposta foi, não há como se equivocar, basta fazer ao outro que gostaria que ele fizesse. E André Luiz, complementando esta questão, o bem de todos é o eterno princípio. E se fôssemos buscar em vários autores, e se fôssemos buscar em vários autores, como o Krishnamurti, após ser preparado para ser o mestre, como for a Helena de Blavatsky, Anne Bessin, quando estava pronto, eu não vou ser guia de ninguém. Se alguém quiser seguir os meus passos, muito que bem, porque eu sou a humanidade inteira. Se o tema é educação moral, como instrumento de evolução, se compulsarmos o livro dos Espíritos, A questão 72A vai dizer-nos que o ser moral, a individualidade moral, é a inteligência. E nós sabemos que o ser espiritual é a consciência. De modo que não existe, em parte alguma, consciência sem vida, nem vida sem consciência, conforme Hermínio Corrêa de Miranda, em Alquimia da Mente. Hoje, vamos tocar de leve no Espírito já constituído, que segundo Joana de Angeles, na obra O Ser Consciente, tem quase a idade do universo. Ele é a soma de todas as suas vivências. e a personalidade que ora animamos, que é apenas um ponto de autoconsciência pura, a síntese ou a soma das experiências dessa etapa, que está trabalhando experiências de outras etapas também. E partindo do princípio, como narrou Richard Barr, autor de obras como Messias, Indeciso, Fernão, Capelo, Gaivota, ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Então, o máximo que eu vou fazer com vocês hoje seria isso, lembrá-los que vocês sabem tanto ou muito mais do que nós. aprender é recordar o que já sabemos. Fazer é demonstrar que nós sabemos. Deus criou o primeiro o ovo ou a galinha? Vocês sabem que foi a galinha e depois deu a ela a condição de dar continuidade na sua pródula. Eu conheço alguns espíritas que acreditam que Deus criou o espírito pronto e não prestar atenção em questões como a 23 da obra O Livro dos Espíritos, 25A e a 76. Porque na de número 23 ele fala do espírito como o princípio inteligente do universo. De modo que se observarmos a nós mesmos a cada dia de acordo com o que já compreendemos acerca de nossa realidade não precisaríamos muita coisa para entender o que estamos falando. Na questão 25 ou antes questão 24 ele é sinônimo de inteligência? Não. Inteligência é um atributo. questão 24 25 é necessário que a sua inteligência se ligue à matéria de onde saiu? Sim. E antes que fizéssemos confusão nós estamos falando do espírito princípio inteligente não da individualidade que tem o mesmo nome conforme está lá entre parênteses em destaque. Questão 25A e na questão 76 ele pergunta outra vez que definição podeis dar dos espíritos no plural respostas são os seres inteligentes da criação um o princípio inteligente outro os seres inteligentes da criação nota de rodapé rodapé agora eu estou falando da individualidade não mais do princípio inteligente universal então quantos espíritas acreditam que Deus cria o espírito pronto e quantos que acreditam que esse princípio inteligente só um consegue transformar-se no espírito individualidade será que é possível porque na questão 613 da obra o livro dos espíritos os espíritos os individualizados de acordo com a obra que deseja construir e a sua capacidade que tem de governar de trabalhar esse energismo assimila uma porção de princípios inteligentes do universo de espíritos menores está lá e no capítulo 6 da obra a gênese não existe nada em a natureza que não seja uma porção deste elemento uma molécula um embrião um inseto e etc se o ser moral é a inteligência se vocês compulsar o evangelho segundo o espiritismo o item 8 do capítulo 11 com o espírito Lázaro vocês vão perceber alguma coisa bem interessante mas antes tenha curiosidade vai lá no item 27 do capítulo segundo da obra a gênese salvo uma tradução que eu não vou dizer vou deixar que vocês descubram que matou a informação numa tradução vai estar o homem é o corpo ponto e nas demais o homem o que está encarnado é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito o princípio dirigido é o corpo que representa para o espírito a sua criação da qual ele o espírito seria Deus comparando com o Deus o supremo arquiteto se um de nós pensarmos Deus sabe se a menor célula do corpo se mover o espírito sabe e para quem afirma que isso está também no meio espírito que nós somos o espírito encarnado na totalidade como que eu posso sê-lo se eu não conheço nenhuma de minhas células ainda na totalidade que eu gostaria e o espírito fez essa célula e olha que são mais de 600 trilhões de células humanas no corpo biológico conforme de Pak Chopra formando 10% da massa desse e mais ou menos 90% são vírus bactérias micróbios vermes que foram construídos edificados para sustentar o nosso corpo em harmonia conforme três luminários à época de Kardec Louis Pasteur Claude Bernard Becham o terceiro para Pasteur esses elementos vírus micróbios bactérias vermes é que criavam as doenças para Bernard era o ambiente que os tornavam agressivos ambientes harmônicos não haveria doenças para Becham esses seres nem vinham de fora nasciam dentro do próprio organismo a partir de elementos muito menores do que os átomos depois que eu aprendi isso só deu uma coisa nunca mais tomei remédio porque um dia eu fui vírus como que eu posso querer matá-los já que ninguém consegue matar um vírus porque ele tem três cópias você pode matar uma e usar os mais potentes antibióticos e matar a segunda a terceira é a sua consciência é como se a primeira fosse o corpo físico dele a segunda fosse o perispírito a segunda morte agora ninguém mata a consciência de um ser assim no início o homem tem apenas instintos mais avançado e transformado o homem possui sensações mais instruído este homem possui emoções esse elemento foi Joana que acrescentou porque tiraram isso dos originais nas traduções mais purificado sentimentos e no ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações e quando eu li isso porque a primeira coisa que a gente faz com o livro é uma oração dialogando com o livro que é um ser vivo segundo Rui Barbosa e vários outros autores como Chico Xavier por exemplo que o livro fechado ele colocava a mão em cima do livro colocando a sua consciência em conexão com a consciência do livro e dos autores extraia o conteúdo sem abri-lo muitas pessoas principalmente Robson Pinheiro presenciou isto e no capítulo 19 porque primeiro a gente faz essa oração depois uma leitura de carreirinha para ver para tomar noção do conteúdo do livro na segunda leitura a gente já começa a marcar grifar porque ele adora ser marcado ser grifado ser colorido a interação com ele e a terceira leitura a gente começa a estudar o que foi grifado aí a quarta quinta centésima do centésima a gente vai enxergando a cada leitura coisas diferentes porque a cada hora que eu leio o livro dos espíritos eu enxergo coisa que eu não tinha enxergado por exemplo no capítulo 19 a fé é mãe de todas as virtudes inclusive do próprio amor eu já tinha feito a síntese que no ponto mais sublime no homem o sentimento se transforma no amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações e agora a fé é mãe do próprio amor então eu quero conhecer esta personagem e eu pensava que era apenas um nome virtual mas no item 23 do capítulo 27 a oração é a filha primeira da fé é uma entidade que segundo Emmanuel é força e ação como força é a lei como ação gera serviço para André Luiz a oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos o elemento força criamos a própria oração para quem ama Divaldo como nós o amamos e os espíritos que por ele psicografa se tiver a curiosidade vá lá no capítulo 23 da obra pelos caminhos de Jesus de Amélia Rodrigues chamado o anjo da misericórdia vocês vão testificar o que eu estou falando agora três entidades de alta hierarquia se vocês não tiveram feito isso no próprio evangelho lendo Caritas quem já leu a lição Caritas e ela afirmar na leitura na própria lição três vezes eu sou a caridade então a caridade não é apenas uma palavra é um ser e ainda narra você pode pegar uma semente da minha árvore e desenvolvê-la em você então três entidades se apresentam para dizer a Jesus que fracassaram com ele e a primeira disse a ele conforme está no livro de Amélia por Divaldo tu te recordas senhor eu sou a fé a segunda tu te lembras senhor eu sou a esperança e a terceira eu sou a caridade e ele convoca uma quarta entidade chamada misericórdia para conduzi-las de volta ao coração do homem porque conforme narra Emmanuel na obra irmão na lição renúncia o evangelho não está aqui nos livros nem a colar mas sim em nós mesmos portas adentro do nosso próprio espírito nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração e não é o coração físico coração no espírito é a soma do corpo chamado eu superior com emocional superior ou mental e emocional abstratos para Joana de Ângeles a junção do conhecimento vivenciado no espírito chama-se coração e dali nasce as virtudes que compõem a consciência então o que nós chamamos de reino de Deus no espírito a super consciência é um aglomerado de virtudes no mais alto grau que nós temos até então com quase a idade do universo agora segundo Miramese eu ou somos nós que decidimos qual virtude eu quero encarnar como um ponto de autoconsciência pura que segundo Joana de antes esse ponto é a melhor informação é o melhor que tenho para solucionar a questão que ora me vejo diante dela quantas pessoas pensam que Deus é que vai julgá-las o Cristo ou algum tribunal segundo José Hérculano Pires somos nós que nos julgamos ninguém o fará porque tudo que vejo fora e isso é um item somente do segundo livro com mais de vinte autores todos eles são unânimes o que vejo fora e condeno é o que eu não consertei dentro de mim porque não existe nada de errado na obra de Deus porque se tem alguma coisa errada fora Deus de fato não é a suprema sabedoria tão pouco a inegável onipresença muito menos a onipotência mas quando vamos estudando a temática com Emmanuel na obra pensamento e vida no capítulo oito tudo que agora julgo e condeno fora e eu vou gravar nos tecidos mais sutis de minha mente da minha alma para daqui a pouco passar pelas mesmas provas e fazer as mesmas coisas que agora condeno Emmanuel para o mesmo autor agora na obra Emmanuel no capítulo 14 no item segundo quando assim fazemos estamos criando os critérios para que quando chegar a minha vez de passar pela experiência que agora julgo e condeno e eu vou julgar-me com os mesmos critérios que eu julguei o outro por isso a recomendação de Jesus não julgueis porque com a mesma medida que você medir o outro será medido e talvez com mais severidade dependendo do conhecimento que possui livro livro dos médiuns item 76 o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo isso está no livro físico se buscarmos os originais o pensamento expressando a consciência por intermédio da inteligência não é outro senão o conteúdo que vai ser encarnado para melhor governar o nosso mundo mental psíquico emocional e os nossos corpos de expressão educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já possui para que isso se dê conforme fizera Jean Henrique Pestalozzi ele com a moral com o cabedal espiritual que tinha ele mergulhava a sua consciência dentro da consciência do educando após criar a ambiência e trazia o conteúdo para fora assim como também fazia Satya Saibaba Saibaba quando alguém ia até ele desejando conhecer-se e se era verdadeiro o seu intento ele mergulhava dentro da criatura e trazia a sua essência para fora por isso em certas reuniões mediúnicas ou em certas manifestações que a igreja católica na carismáticas realiza ou os nossos irmãos protestantes em um dado momento eles falam que o Espírito Santo se manifestou a própria consciência que eclodiu se assim não fosse qual a intenção de León Denis em o problema do ser do destino e da dor aprendei a abrir a folhear a ler o livro oculto em voz o livro das metamorfoses do ser ele vos dirá o que tem de sido e o que sereis ensinar-vos a o maior dos mistérios a criação do eu pelo esforço constante e ele segue porque a obra de León Denis são verdadeiros poemas em cada livro e num dado momento ele narra que era algo mais consolador do que saber que hoje sou uma consciência uma mente livres a mim mesmo me fiz através dos milênios ou com André Luiz não somos criações milagrosas como se fosse algo como adornos num paraíso num paraíso de papelão nós mesmos nos fizemos através dos milênios que segundo ele em evolução em dois mundos desse átomo primitivo até o homem teria gastado um bilhão e quinhentos milhões de anos para Joana de Ângeles na obra em busca da paz e da saúde ao encontro da paz e da saúde só o corpo físico gastou três bilhões e oitocentos milhões e ela chega à conclusão que o espírito tem quase a idade do universo se eu sou a alma encarnada um ponto de autoconsciência pura para Joana de Ângeles uma diminuta fração dessa consciência como León Denis assim anotou na obra o problema do ser do destino e da dor se eu como homem comecei com instintos e vocês sabem que os instintos formam o que chamamos de subconsciência ou subconsciente ou a área dos automatismos que governam universo perispiritual e físico em perfeita harmonia com o intuito de preservar a vida mas para preservação da vida se for preciso dilacerar outras vidas ele fará principalmente quando a gente está um pouco faminto para quem não sabe que nós podemos criar os átomos transformá-los em alimentos e medicamentos como Kardec nos ensina no livro dos médios do item 126 ao 131 laboratório do mundo invisível vai se atormentar quando faltar o alimento para quem desconhece que no ar que respiramos tem mais de 70% dos nutrientes que nosso corpo necessita para viver isso já acontece com esse mecanismo automático e se nós pudermos enriquecer o ar pela nossa maneira de pensar de sentir nós aumentaremos como fizer a madre Teresa de Calcutá que segundo Divaldo Franco nos últimos 20 anos da sua vida só tomava uma xícara de água por semana ou conforme o indiano que desencarnou há pouco tempo que dos 11 anos de idade até os 90 e pouco nunca mais comeu e nem bebeu nada porque segundo eles chegou um dos deuses que no caso era a sua própria consciência colocou o dedinho na sua língua e falou a partir de hoje não precisa mais comer e ele foi examinado por cientistas porque ele não suava não defecava não urinava sempre cheiroso sem precisar de perfume como Chico Xavier o era e continua sendo ficando até 15 dias trancado no apartamento banheiro lacrado meditando com tranquilidade com a educação moral como um instrumento de evolução se de fato somos uma expressão de Deus se somos deusinhos precisamos começar pensar na possibilidade de agirmos como tais e entender que a vida é o espelho da alma tudo que eu ver fora em desarmonia segundo as leis conforme os meus critérios ou conforme diretrizes que encontramos com os luminários que me desperta a piedade a compaixão que eu já trabalhei em mim por isso acolho porque é a função da indulgência atrair esses seres acalmá-los e reerguê-los porque qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus questão 886 do livro dos espíritos benevolência para com todos indulgência para com as falhas dos outros perdão das ofensas o bem de todos é o eterno princípio o bem visa a evolução de todos e para ajudá-lo a fazer isso a indulgência vai atrair acalmar e reerguer para que a misericórdia o perdão possa agir e dar um instante arrependimento tomada de consciência reparação conforme consta no código penal da vida futura em o céu e o inferno da obra de Kardec se educar é fazer eclodir o que está dentro e eu preciso criar a ambiência para que isso ecloda o nosso pensamento é a nossa capacidade criativa em ação André Luiz e ele pode vir por dois modos segundo Emmanuel ou Miramês para Emmanuel começa com os meus desejos que nasce das emoções e viajam para a mente ou do coração para o cérebro quando chega na mente esses desejos se transformam em pensamentos e em força de atração para a leondenia e o grande enigma eles vão interagir com os princípios inteligentes do universo ou com a matéria mental ou com os fluidos gravar neles a nossa inteligência transformá-los em força de atração porque nós vamos incorporá-los em nossos pensamentos e transformá-los em amor e para Joana de Ângeles em plenitude o amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades ela não disse se era físicas psíquicas morais ou espirituais disse todas porque ele gera a vida ele nutre e organiza e mantém pestalose após criar a ambiência e fazer eclogir o conteúdo que os seus alunos já possuíam de outras instâncias depois os levava para o contato com a natureza para compreender o que nós chamamos de o primeiro caderno ou melhor o segundo caderno que o primeiro é o evangelho que está em nossa consciência como eu disse com Emmanuel e é um repositório de força esse evangelho vitalidade e vida conforme Joana de Ângeles na obra espírito e vida e a oração é a alavanca para colocá-lo em movimento sou eu que decido o que eu vou pensar eu posso expressar um pensamento que já está dentro e só desce quem subiu hoje é uma virtude eu escolho se eu vou encarnar no meu comportamento caridade paciência ou se eu quero conforme nos ensina Joana de Ângeles encarnar a autoconfiança que depois vai gerar paciência e a paciência mais autoconfiança ou encarnar segundo a autora plenitude e gerar a gratidão que vai gestar a alegria que vai dar a luz a esperança que segundo ela é a doce presença do amor então sou eu que escolho agora uma coisa é certa a educação moral vejo a obra vejo Deus cada ser está em seu estágio e todo aquele que ainda usa a mentira a maldade a maledicência para a difamação não pensa que eu não levei um choque quando li isso com Kardec porque é de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10 se usarmos a mentira a maldade a maledicência para difamar alguém não tem desculpa perante a lei divina não há a menor possibilidade de perdão como nós falamos do perdão eu só vou ter paz em minha consciência o dia que eu colocar tudo no lugar que eu retirei e só posso usar do meu cabedal moral para interferir na vida de alguém se eu intencionar recuperar aquele alguém seja ele um assassino seja quem for para empurrá-lo para mais dentro do abismo que já se encontra eu estarei comprometendo a educação moral eu para começar o meu projeto eu uso quatro premissas um autoexame baseado na honestidade para comigo perante a minha consciência já que Deus e o Cristo residem no reino de Deus em mim eles são as essências que nutrem e norteiem a minha consciência eu vou consultá-los para isso eu preciso da segunda que é a humildade reconhecer a minha própria ignorância a partir daí eu deixo de lado o que eu pensava que sabia como se eu esvaziasse a minha dispensa que estava abarrotada de prata para receber uma carga de ouro ou o ouro para receber uma de diamantes e assim por diante a terceira é a sinceridade sou eu que quero colocar a mão na massa porque a cada um conforme as suas obras se alguém fizer por mim o mérito não será meu será de quem fizer e a quarta fidelidade na aplicação dos recursos porque conforme Miramês enquanto a vontade que é a gerente da mente conforme Emmanuel a maior de todas as potências segundo Leão Deni enquanto ela não abraçar a mente e se transformar em pensamentos em ideias em ação nada haverá eu estou encarnando parte da minha realidade se eu as tenho diante da situação e se eu não possuí-las pela inspiração eu posso bater em outras portas é da lei eu busco referência em outros seres como nos ensinou Jesus quando alguém fez isso em relação a ele a mulher que sangrava ela disse se eu tocar em suas estes no seu campo vibracional eu consigo com as suas referências norteadoras e ele disse quem me tocou porque eu senti desprender de mim virtudes e as virtudes que saíram dele foi as que ela desejara pode ser a inteligência a paciência a compaixão o que ela desejava o auto amor auto perdão e etc e depois eu uso três parceiras para me conduzir no que pretendo e o que eu pretendo são quatro coisas eu quero ser a cada dia mais pacífico mais sereno mais saudável e mais feliz mais pacífico como violento era Mahatma Gandhi com doze linhas do quinto capítulo do evangelho de Mateus as bem-aventuranças após introjetá-las incorporá-las tornou pacífico e na sequência pacificador de mais de oitocentos milhões de indianos e paquistanesas o número também é de Divaldo além de mais pacífico mais sereno por mais turbulência que tiver por fora ou até por dentro eu preciso serenidade para como uma águia voar além das trovoadas das nuvens escuras e contemplar a tempestade de cima ver como eu posso fazer para resolver mais saudável é um sinônimo de harmonia comigo mesmo com as leis com a vida perante esse compromisso que assumi e mais feliz porque a felicidade é um estado de consciência tranquila à luz o dever fielmente cumprido conforme o evangelho segundo o espiritismo o dever é a lei da vida ele reflete na prática todas as virtudes então para cumprir os meus deveres eu preciso encarnar todas as virtudes e a consciência tranquila à luz o dever fielmente cumprido é o que chamamos de felicidade a paz de consciência a tranquilidade interior e para fazer isso Joana de Anjos narra que como eu disse que a plenitude que é nascida da paz da tranquilidade interior da paciência ou como ela disse a ciência da paz gera a gratidão em tudo dai graças não acredito que Deus coloca um tormento fora como recomendou no Jesus ore pelos que vos perseguem e caluniam faça o bem a quem te deseja o mal ame quem te odeia não é tão difícil porque orar é moleza porque eu vou imunizar a mim mesmo segundo Améria Rodrigues eu vou criar uma couraça de luz que vai me defender por dentro e vai me imunizar por fora para ela a oração é isso quem me deseja o mal o único que pode vencer o mal segundo André Luiz é o bem o único antídoto contra o mal é o bem está lá em ação e reação no capítulo 4 sanções e auxílios e o evangelho segundo o espiritismo afirma só de não desejar ou melhor quem te odeia só você não devolver na mesma moeda você já está amando só de eu não odiar também ofertar a outra face eu já estou amando então em tudo dai graças tudo concorre para o bem daqueles que amam o senhor Deus não envia o problema sem a solução se ele coloca em nossa frente um desafio pode ir ali compre Joana de Angeles vida dois pontos o que é vida para ela para esse espírito desafios e soluções e no outro momento em autodescobrimento uma busca interior ela afirma a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito alcançar essa perfeição perfeição é uma proposta da vida que vai providenciar todos os meios para que isso se dê mas como consegui-la é a opção de cada qual eu posso acelerar ou adiar os meus compromissos todas as vezes que veio um desafio como num dado momento a estrutura óssea da coluna vertebral começou a dissolver nos aeroportos fiquei na cadeira de roda e as vezes até hoje tenho que me sujeitar porque senão eu não pego a minha mala lá na esteira e ainda não arrisco pegar uma mala de livro com 23 quilos mas a coluna foi reconstruída em um mês e meio como nós vamos ver amanhã então em tudo dá graças a alegria de viver é o segundo parceiro ou a parceira a alegria ela abre espaço em nosso psiquismo para adentrar o que nós necessitamos para vencer ou resolver a situação segundo Miramês e a terceira é a esperança que segundo Joana é a doce presença do amor se para o autor o amor gera vida eu vou receber algo que vai gerar vida em minha vida que vai nutrir o que já está gerado e que vai trazer leis para governar o que já está nutrido e a minha proposta como educação moral é ter pelo menos duas coisas para ofertar a quem de mim se aproximar porque Joana recomenda que ninguém saia perto de nós se não levar algo melhor do que ela tinha até então eu sempre procuro ter algo que vai aliviar a dor do outro e esforçar para ter um exemplo se ele quiser solucionar a questão por sua vez gostaria de passar a mensagem com mais simplicidade mas Joana diz para falar de espiritismo não devemos falar gíria nós descemos ao máximo que não comprometa a mensagem porque eu só tenho o primeiro ano primário incompleto e todas as vezes que decido entender alguma coisa a parte filosófica científica religiosa basta eu prestar atenção porque se temos milhares e milhares de encarnações e conhecimentos o meu interesse em solucionar alguma coisa que vai permitir que eles eclodam como no caso do livro acessar oito mil anos de minhas memórias e o segundo que eu tive que viajar para o futuro que é de sal da terra a luz do mundo porque o primeiro é uma viagem que na realidade deveria ter chamado de átomo ao anjo e o segundo é de sal da terra em luz do mundo sem sair do lugar gratidão eterna paz profunda a todos namastê sabendo agora que a prece é um ser que nós criamos para movimentar o evangelho em nós para fazer acontecer uma ação assim cada um no silêncio de vossas consciências no mais íntimo de vossos corações criem uma mensagem ou uma imagem para refletir o que almejam desde que pense nesses critérios quanto mais nobre for a intenção quanto mais sublime o conteúdo a ser apresentado quanto mais extensos benefícios baseado em três princípios de Jesus que está em Marcos 13 33 olhai observai o entorno seleciono o que pretende vigiai e depois orai que significa para nós intenção em fazer algo com o Cristo atenção estar inteiro na ação e intensidade intenção olhai atenção vigiai intensidade orai hora de ação respire com profundidade baseado nessa imagem que segundo Kardec esse pensamento bem arquitetado vai nos colocar em conexão com todas as nossas vivências convocando todos os estágios do ser e do saber para ação que nos conecta com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos e com Jesus somos maioria e desejamos que aconteça em nós e depois reflita no mundo inteiro porque a paz do mundo começa em nós e desejamos que essa paz floresce em cada ser em cada lar em cada nação em nosso planeta abençoe todos os seres envolvidos nesta quinquagésima semana espírita nas que já aconteceram e nas que acontecerão e em especial todos vocês que nos dão a oportunidade de ser útil os internautas tudo e todos os seres Deus multiplique milhões de vezes o gesto de cada um grande abraço e muita paz